de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos, chama a atenção a diferença entre os dois candidatos. Na pesquisa mostrava justamente que eles estavam com uma diferença menor na pesquisa anterior e agora uma diferença maior entre Lula e Bolsonaro. Pesquisa estimulada quando dá os nomes, Lula 45, Bolsonaro 34, Ciro Gomes 8, Simone Tebet 2. Na pesquisa espontânea, Lula 41, Bolsonaro 32. Vamos ver simulação de segundo turno. Lula 53, Bolsonaro 38, Lula e Ciro 50 a 29, Lula venceria Ciro, Lula venceria Tebet 54 a 26, Ciro e Bolsonaro, Ciro venceria Bolsonaro 47 a 39, Bolsonaro venceria Tebet 42 a 40. Começo com você, Josias, analisando essa última pesquisa, as últimas que nós estávamos falando, Bolsonaro tinha subido, Lula tinha caído dentro da margem de erro e agora essa mostra um cenário diferente. Lula subindo com a saída de Janones. Eu não sei qual é a metodologia dessa pesquisa, né? Há uma diferença entre pesquisas presenciais e pesquisas feitas pelo telefone, né? Então é preciso verificar qual é a metodologia dessa pesquisa, mas o que há de essencial nela é a manutenção desse cenário ultrapolarizado, né? Você tem o favoritismo do Lula, ainda muito nítido, e na segunda colocação, o Bolsonaro. É muito impressionante que o Bolsonaro tenha, numa pesquisa presidencial, mais de 30% das intenções de voto. É, de fato, muito impressionante, por tudo o que o Bolsonaro fez e deixou de fazer durante o seu... Pela fregação tóxica do Bolsonaro. Por todas essas razões, impressiona muito que um terço do eleitorado ainda se disponha a reeleger o Bolsonaro. Então isso mostra o grau de... Insanidade. O grau de rivalidade é mais do que isso, né? O grau de radicalismo que tomou conta de um pedaço da sociedade brasileira, um pedaço que não é negligenciável, um pedaço muito importante, né? E agora vamos ver o comportamento, vai começar a campanha de fato, a exposição será ainda maior do que vem sendo, e vamos ver. Agora, é lamentável, de todos os ângulos que se analisem, que pessoas como Ciro Gomes, como Simone Tebet, não tenham uma capacidade de reação, né? Há menos de 50 dias da eleição, me parece que os horizontes desses personagens estão muito estreitos, né? Para esboçar algum tipo de reação. Então vamos para essa campanha com dois personagens e eleição é o buffet, né? Está ali, você não tem como escolher, além dos pratos que estão sobre o balcão. Então, é o que está disponível. É o que está disponível. E aparentemente o eleitorado está olhando mais para esses dois pratos, né? Lula ou Bolsonaro. Então vamos ver se isso se mantém, aparentemente vai se manter essa polarização. E até aqui com o favoritismo do Lula muito nítido.